Olá pessoal, continuando o vídeo, rapaz vai ficar vários vídeos, vocês vão assistindo, vai pulando de um para o outro, estou soltando essa máquina aqui, é uma Prix 4, é uma fatiadora de queijo, presunto, consultadora de frios, da marca Prix, da Toledo, e eu estou trocando o rolamento dela, o rolamento do automático, do disco, e vou ver como é que está a correia também, porque só desmontando para saber, é só o rolamento, você vai desmontar, você vai ver, se é só o rolamento, se é correio, não adianta dizer, é só o rolamento, como é que eu vou dizer uma coisa que eu não vi, tem que ver para crer, tem que ver para crer, mecânica é assim, tem que ver para crer, eu acho, especulação não existe, ou é ou não é, beleza? Aí aqui a chave canhão 10, que solta, esse é dois parafusos que prende isso automático, prende essa peça aqui também, vamos soltar isso aqui, vamos começar a soltar e vocês vão assistindo aí, vão assistindo aí, que a gente vai ver como é que vai ficar isso. Olha só, está ruim de soltar, está ruim de soltar, não é isso? Deixa eu levantar esse vídeo um pouquinho, está ruim de soltar, não é? Está vendo esse furo aqui da chave? Toda a chave tem, ó, ó, você colocou outra chave de fenda, faz tipo, sabe o que, ó? Uma alavanca, você diminui seu fosso, ó, ó, soltou, aí você não soltar, quando você soltar assim, na mão, você faz alavanca. Detalhes, sempre vou falar, repetindo o vídeo, guarda os parafusos, num recipiente, num lugar só, quando você procurar, você vai achar, entendeu? E, e mecânico que monta, desmonta, e falta o parafuso, ou sobra, sobrou parafuso, a engenharia não, não permite isso. Ah, soltou o parafuso, você não precisa, não, precisava, tem fundamento, todo parafuso tem fundamento, por mais que tenha muito parafuso, mas tem um fundamento, tá? E aqui, papai, e aqui, é, é mão de obra, pessoal. Olha só, tem outro, tem mais dois vídeos, esse aqui é o terceiro, vou colocar em partes. Tem mais dois vídeos, já, tem mais dois vídeos aí, ó, não solta. Faço o que? Faço, alavanca, e, é, agora soltei. Soltei, parafusinho dez, ó. Acabou? Acabou, acabou, agora não tem mais nada, né? Tá tudo solto, não é isso? Agora que é o, agora que começou a brincadeira, agora que começou a brincadeira. Que parafuso, tem coisa ainda para, a benção, tem muita benção ainda para soltar aqui, muita benção. aqui, mais umzinho aqui, ó. Reforçar, chave, ala, milímetro, tá? Essa máquina, Pritz, Toledo Pritz, é milímetro. Não vai tentar polegada não, que você vai perder seu tempo. Aqui, ó, milímetro, ó. Volta a chave, milímetro. É cinco milímetros, quatro milímetros, três milímetros, dois milímetros. Polegada é o que? Três dezesseis, cinco oitavos, um quarto, entendeu? Aí é polegada. Soltei mais um. Aí, olha só, vou dar o marrom macete. Às vezes, é um parafuso pequeno e é específico. O que é que eu faço? Soltei a peça, não soltei? Vou colocar no mesmo lugar. Eu tenho esse macete também. Eu coloco o parafuso no mesmo lugar. Quando eu for prender a máquina, quando eu for voltar a máquina novamente, esse parafuso tá aqui no local. Aí o que é que eu vou fazer? Ah, tá, essa daqui daqui pá. Já adianta até meu trabalho na hora da montagem. Eu tenho que desmontar já pensando na montagem. Tá bom? É assim que eu trabalho. Por exemplo, aqui eu soltei esse parafuso. Beleza, não é isso? Vou pegar aqui dez, que eu tava falando que eu joguei o macete. Soltei a peça? Beleza, vou botar o parafuso no lugar. Não vai me atrapalhar na hora da montagem. E eu sei que ele tá aqui. Esse aqui que eu vou usar. Tá racha aqui? Não precisa rachar todo só para colocar no local. Embaixo é a mesma coisa. Embaixo é a mesma coisa. O vídeo vai ficar longo? Vai. Mas... Eu acho, cara, que ninguém tá filmando isso aqui. Olha só. O vídeo vai ficar lou where? O vídeo vai ficar com água quebra? Es definitely belaução. Éeno,